Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas, mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime My Hero Academia ganhar uma segunda temporada, e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu as cinco temporadas do anime japonês que acabaram de chegar na Netflix, já quer saber se ele vai ganhar ou não uma continuação, e quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto falar sobre animes, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando, e é por causa disso, que eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a produção japonesa, pois ela terá sim uma continuação, inclusive essa sexta temporada já até estreou em seu país de origem, e também já está disponível aqui no Brasil, de forma exclusiva no Crush Roll, já na Netflix, esse sexto ano deve estar chegando entre outubro desse ano e março do ano que vem. E você, já assistiu My Hero Academia? Gosto do que viu? E não vê hora de assistir os novos episódios do anime? Deixa aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!